Salve, salve produtor! Eduardo Giliato aqui e hoje eu quero falar sobre seis fatores que se você implementar na sua mixagem eu tenho certeza que você vai começar a mixar de um jeito muito mais profissional. Tem muita gente que sabe até algumas técnicas de mixagem, mas que não implementa estes seis fatores na hora da mixagem. E a partir do momento que você implementar três, quatro, cinco ou até os seis fatores que eu vou te falar agora é impossível a sua mixagem não melhorar. Eu já vou contar sobre todos esses fatores, mas antes disso eu quero te pedir uma coisa. Se inscreva no canal e ao final do vídeo, se você curtiu o conteúdo, deixa um comentário aqui falando o que você achou desse conteúdo porque eu leio todos os comentários e o YouTube também lê e quanto mais comentários e mais likes, melhor para o vídeo crescer mais e alcançar mais gente. Beleza? Então tamo junto, vamos lá para o conteúdo. A parada é a seguinte, tem muita gente que fica estudando sobre compressores, fica estudando sobre equalizadores, sobre técnica mid-side, sobre técnica disso, técnica daquilo, é has effect, é monocompatibilidade. Mas existe uma coisa que vem antes de tudo isso e que se você não desenvolver essa parada, não adianta nenhuma técnica. Não adianta aprender nenhuma técnica de mixagem se você não desenvolver a sua audição crítica. Ou seja, o melhor plugin que você pode utilizar na mixagem é a sua orelha, ou seja, o seu ouvido. E eu sei que é frustrante pra caramba, né? Quando você fala, você posta alguma dúvida em algum fórum, alguma coisa, a pessoa fala, confie no seu ouvido. Eu lembro que eu ficava muito irritado com isso quando as pessoas falavam, ah, confie no seu ouvido, ah, vai pelo seu ouvido. Pô, como que eu vou pelo meu ouvido se eu não sei a parada, se eu não tenho experiência? Então o objetivo desse vídeo aqui é te falar seis aspectos da audição crítica que você vai considerar na sua próxima mixagem. E não só na mixagem, você utiliza esse conhecimento, essa experiência pra várias coisas na produção de música eletrônica, incluindo o sound design. Então, o primeiro aspecto que você começa a treinar o seu ouvido pra identificar nas composições que você ouve é o equilíbrio tonal. O que que significa equilíbrio tonal? Eu tenho um gráfico de frequências de 20 até 20 mil hertz e eu tenho uma certa distribuição de frequências entre 20 e 20 mil hertz. A intensidade dessas frequências, dessas bandas de frequências, vai me dar o meu equilíbrio tonal ou balanço tonal. Então, quando eu começo a treinar o meu ouvido pra ouvir balanço tonal, o que que eu vou ouvir? Essa música tá com grave demais, essa música tá com grave de menos, essa música tá com médio de mais, tá com médio de menos, tá com raiz de mais, agudo de mais, agudo de menos. E aí, nesse momento, eu começo a conhecer alguns termos, como por exemplo, bumi, que é o excesso de grave, ou magro, é faltando grave, faltando sub, tá harsh, harsh, é excesso de médio, médio agudo, harsh, tá áspero. Ou tá brilhante demais, muito agudo, ou tá dark demais, tá faltando agudo. Então, eu começo a treinar o meu ouvido sobre o aspecto balanço tonal. E como eu sei que a minha música tá equilibrada em relação ao balanço tonal, ela tá com balanço tonal bacana. Principalmente quando eu comparo com uma track referência. Então, a melhor maneira de você desenvolver o seu ouvidão em relação à tonalidade, é comparar a sua música com tracks referência. Pra isso, a gente tem plugins, como por exemplo, o Tonal Balance Control, da Ozone, o Metric AB, da Plugin Alliance. A gente tem o Magic AB, a gente tem o Reference, da Master in the Mix. Tem vários plugins aí que ajudam a gente ter uma observação mais visual do negócio em relação ao balanço tonal. A segunda coisa que você observa na sua música, na sua mix, é o panorama. Ou seja, em cada elemento que você vai ouvir, você vai tentar identificar como que ele tá no panorama estéreo. Ele tá aberto no estéreo, ele tá fechado. Como que tá esse panorama? Tá hard pan, muito pra um lado, muito pras laterais ou não? Como que tá isso? Então, isso é uma coisa que você tem que começar também a se acostumar, acostumar o seu ouvido. O terceiro aspecto é faixa de frequência. Parece até balanço tonal a faixa de frequência. Mas o balanço tonal é a intensidade das frequências de 20 a 20 mil hertz. Agora, faixa de frequência é quais são as frequências que estão ali, não a intensidade de cada um. É a existência dessas frequências. Então, eu olho pra um timbre e falo, ah, esse timbre ele tem, eu consigo aqui ouvir, ele tem mais ou menos de 200 hertz até 600 hertz. Eu consigo ouvir isso ou visualizar no analisador de espectro. Ele tem essas frequências. Mas qual a intensidade delas? Qual a energia dessas bandas de frequência? A energia é o balanço tonal. Agora, a faixa de frequência representa as frequências específicas que esse elemento possui. Então, é importante observar isso também. E logo que você ouve um elemento, tentar imaginar qual é o espaço que ele tá ocupando no espectro. O quarto aspecto é a dinâmica. A dinâmica é um pouquinho mais difícil de desenvolver uma sensibilidade pra ouvir o negócio. Então, basicamente, a dinâmica é a variação de volumes ao longo do tempo. Essa dinâmica, ela pode se aplicar a elementos individuais, mas também ao contexto geral da mix. É uma mix com muita dinâmica? Por exemplo, se eu tô ouvindo uma música de uma orquestra sinfônica, é uma música com muita dinâmica. Eu tô lá no show lá da orquestra, é, tem bastante dinâmica. Tem hora que tá só o violino baixinho, tem hora que tá todo mundo tocando junto, aquele volumão vai lá pro alto. E a sua música, como que é na sua mix? É tudo achatado, uma coisa só, todo mundo no mesmo volume? Ou tem bastante dinâmica? Então, isso é uma dinâmica que a gente considera num contexto geral da mix. Mas tem a dinâmica individual dos elementos também. Por exemplo, um kick. Como que é a dinâmica desse kick? Eu tenho que começar a acostumar o meu ouvido pra ouvir a dinâmica do kick, a dinâmica do baixo. E o que que é ouvir a dinâmica do kick, a dinâmica do baixo? É ouvir o ataque, o transiente. Ele é um elemento que tem mais sustain ou menos sustain? Quanto menos sustain ele tem, ele fica mais pluck, mais punch. Ele tem mais ataque e tem menos sustain? Então, ele vai ter menos corpo, ele vai ser mais punch. Ele vai cortar mais a mix. Ou então, não. Eu vejo muito assim, quando eu vou dar feedback em tracks dos alunos, Eu falo, esse baixo tá com as notas muito sustentadas, com muito sustain. Precisa tirar o sustain dela só de ouvir, porque elas tão muito grandonas. Precisa ser mais pluck. Aí, quando você diminui o sustain um pouco, a nota vai ficar um pouco mais magrinha. O volume vai acabar antes. E aí, a gente começa a ouvir e treinar o ouvido pra essa variação dinâmica que é super rápida, né? É uma nota. E a gente começa a ouvir isso. Você, basicamente, vai ouvir attack, decay, sustain e release em um elemento individual. O seu ouvido, ele precisa estar bastante treinado pra isso. Isso é essencial. Quando você tá mixando, sei lá, um hi-hat, um hi-hat corridinho, um pra 16, você pensa, hum, preciso diminuir um pouquinho a dinâmica, o sustain desse hi-hat aqui. Eu poderia colocar um transient shaper, algum elemento que, algum plugin que altere a dinâmica, ou um compressor mesmo. Então, eu vou diminuir um pouco o sustain desse hi-hat pra ele encaixar mais com o restante da bateria. Ou então, não, num momento de mais tensão, eu vou aumentar o sustain desse hi-hat. Um outro aspecto é a dimensão. Basicamente, é a tridimensionalidade da track. Eu preciso ouvir a minha mix e começar a identificar esse elemento, ele tá onde no campo tridimensional. Não só aberto no estéreo, mas eu consigo perceber que esse elemento, ele tá mais à frente, ele tá mais ao fundo, ele tá mais ou menos no meio do caminho aqui, ele tá lá no fundão, ele tá um pouco mais pra cá. Eu preciso começar a treinar o meu ouvido pra identificar essas pequenas variações ilusórias, né? Porque são ilusões, o elemento tá lá no mesmo lugar, ele não tá lá no fundo, ele não tá aqui na frente. São ilusões psicoacústicas que a gente tem. E o último, o último fator é mais subjetivo, ele foi descrito por Bob Ouzinski no livro de mixagem, esqueci o nome do livro agora, The Mixing Engineer Handbook, se eu não me engano, do Bob Ouzinski, não sei se é esse o título, mas ele fala desse último fator que é o interesse. Basicamente é a estética da mix, o que torna uma mix única, o que torna uma mix interessante. Então você vai ouvir mixagens por aí, você vai pensar, o que torna essa mix interessante? O que torna a minha mix interessante? Porque a sua mix, ela precisa também ter uma estética, ela não é só uma parada totalmente técnica, ela tem uma estética. Você tem uma mix um pouco mais dark, uma mix um pouco mais brilhante. Por exemplo, coloca no YouTube aí, diferentes versões de mixagens da música Smells Like Teen Spirit, do Nirvana. Eu acho que eu vi um vídeo de dois engenheiros de mixagem foda que mixaram essa música, e cara, as duas mixes ficaram muito foda, mas são muito diferentes esteticamente uma da outra. É isso que o Bob Ouzinski descreve como interesse. Então é isso, quando você começar a observar esses seis aspectos na sua mixagem, começar a treinar o seu ouvido para ouvir esses seis diferentes aspectos em todas as músicas que você ouve, principalmente quando você está ouvindo criticamente, cara, sua mix vai para outro nível. E isso vem antes de qualquer técnica de mixagem. Isso vem antes de qualquer coisa, porque isso é o seu ouvido. Isso não é ensinado em curso de mixagem em lugar nenhum do mundo, pelo menos eu nunca vi. Agora, se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão de audição crítica, eu tenho um e-book, que a propósito ele se chama Como Desenvolver a Audição Crítica na Mixagem. Esse é um e-book rápido, direto ao ponto, e que ele vai te dar um conhecimento bastante aprofundado, apesar de ser um e-book escrito, mas ele vai te dar um conhecimento bastante aprofundado sobre como você desenvolve o seu ouvido, quais são as melhores ferramentas para você utilizar, para ter uma observação, uma representação visual da mixagem, dos elementos que você está analisando ali, e também ter um checklist no final para você imprimir e utilizar em todas as suas mixagens. Eu vou deixar o link do livro abaixo do vídeo aqui, nesse momento ele está R$19,90, então aproveita. Ai Eduardo, por que não é gratuito esse? Porque conteúdo de e-book gratuito, geralmente é um conteúdo um pouco mais superficial. Agora, um e-book pago é um conteúdo muito mais avançado. Então, se você se interessa por elevar a qualidade da sua mix, e desenvolver o seu ouvidão aí, aprender a ouvir, de fato, esses seis aspectos da mixagem, eu vou deixar o link abaixo do vídeo aqui, e não deixa de se inscrever no canal, e deixa um comentário falando o que você achou desse conteúdo. Demorou? Tamo junto, e até o próximo vídeo.